Música Música Ilienses, reciclamos muitas coisas, como Tampinha, rola de corteça, papel do poblão, pacote de leite, de alunos e de boas de café. Aproveitamos as folhas chicas e as casas das frutas para a compresagem. Aproveitamos as casas para as casas. E vamos fazer uma segunda aula. Vamos fazer um o último ano. Nós temos um grande valor para que as crianças se ajudam e ajudar a sua trabalho. Para o tema BME, precisamos de pessoas em um pedagogia, um time, que mesmo uma oficina para o dia, que com essas questões de participação e também de desenvolvimento democrático. Isso significa que o ensino de aula é diferente. Você tem que as crianças mais mais no sentido. Tchau.